Na casa do reencontro, Fred Nicasso resolveu nesta quarta-feira, 22 de março, acertar as contas com os desafetos Key Alves, Christian e Gustavo. Ele trouxe de volta o assunto da intolerância religiosa e ameaçou acionar o jurídico para os três. Vamos saber melhor sobre tudo isso. Eu sou Neto no Con e este é o Neto no Papi. Desde que entrou na repescagem para voltar ao BBB 23, Fred Nicasso vem se mostrando desconfortável com a presença de Key Alves, Christian e Gustavo. Ele afirmou que é uma tortura estar no mesmo ambiente que três pessoas racistas. E apesar deles tentarem conversar com o Fred, ele não quer papo. Racismo machuca muito de pessoas que estão aqui dentro. Três pessoas. Na tarde de quarta-feira, Fred Nicasso resolveu falar com o trio e relembrou o episódio envolvendo a intolerância religiosa. No confronto com os três, Fred afirma que o que sofreu foi racismo religioso, já que sua religião é de matriz africana. Galera, eu queria dar uma palavrinha com todo mundo, vocês se importam. Tem coisas que não dá para ficar no jogo. Racismo não tem como ficar no jogo. Infelizmente, racismo mata. Quando vocês praticam racismo religioso comigo, aquilo me engatilhou. Vocês quem? Você, você e você. Porque racismo, gente, é crime. O que vocês fizeram é criminoso. Não é um mal, um mal, um mal não entende. E disse que pessoas negras morrem por conta disso, abrindo o leque para outras questões envolvendo o preconceito racial. Aquele papo que vocês tiveram ali, da quem falar que ia apertar o botão, porque eu estava fazendo as minhas orações do Christian, falar que sentia uma coisa ruim no peito, foi violento, racista. O que vocês fizeram foi crime e o meu jurídico vai acionar vocês. Toda a comunidade de Axé, do Brasil inteiro, vai acionar vocês. Vocês vão ter que responder judicialmente por isso. Christian e Gustavo pediram desculpas pelo que houve e admitiram o erro que cometeram. Eu queria falar, mas você falou que não queria, não é que ela falou por mim. Eu queria falar e você não quis ouvir. Exatamente. Eu já procurei você duas vezes para falar e pedir desculpas e você não quis ouvir. Exatamente, é porque as coisas funcionam às vezes no tempo diferente, porque eu estou muito ferido. Kay também pediu desculpas, mas disse que Fred estava levando a questão para outro lado. Disse que realmente errou em relação à intolerância religiosa, mas que não havia sido racista com ele. Fala, cara, o que a gente fez foi erradíssimo. Te peço perdão real de tudo que aconteceu. Sempre me mostraram coisas negativas e eu deveria ter ido atrás de procurar coisas de saber, de conhecer da sua religião. Só que racismo a gente não praticou. Eu acho que as coisas já estão indo para outro rumo, porque poderia ser qualquer pessoa. O Gabriel estava parado na frente da sua cama. Eu ia me assustar do mesmo jeito. Não é porque você é negro, não. A jogadora de vôlei acabou tropeçando quando, na tentativa de dizer que não era racista, se apegou no fato de ter um familiar negro. Neste momento, Tina disse que essa frase é a mais utilizada entre pessoas racistas. Porque eu sou de uma família negra também. A minha avó é negra, eu também tenho sangue de negro e não tem nada a ver isso aí. Esse é o primeiro discurso de toda e qualquer pessoa racista. Eu não me acho, gente. Eu nunca ataquei ele falando que ele era isso, que ele era aquilo. Tempos depois, Kay Alves foi abordar Fred Nicasio questionando o fato dele ter falado sobre essa questão durante a repescagem. Sendo que fora do programa, ele não quis falar sobre o assunto com os envolvidos. Dando a entender que ele estava falando tudo aquilo por conta de jogo e por conta da repescagem. Qual que foi a intenção? Não te interessa, eu quero aqui. Não, então não tá me respondendo a pergunta, meu amor. Eu, que tamanho você acha que você tem de poder dizer o que eu tenho que fazer? E você? Que tamanho você acha que você tem de falar que vai vir processo e que eu tenho medo de processo, meu amor? Porque eu não tenho. Do alto desse privilégio embranquecido, querer me dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer. Tina tentou se envolver mais uma vez e Kay disse que não estava falando com ela. Disso acabou virando isso daqui. Todo mundo que processa a visa, ela não tá entendendo. E o meu assunto é com ele, porque a treta foi eu e ele, Tina. Não tenho o que falar de você, meu amor, que desse tamanho, ó, sua cara. Eu acordei e eu quero saber o que tá acontecendo com ele. Garota é o caralho, meu nome é Tina. Se você não sabe, aprende agora. Tô mãe de duas filhas. Garota, você me conhece? Garota, garota, você me conhece? Você me conhece? Meu nome é Tina. O Climão tomou conta da casa que praticamente se dividiu novamente. Ó, tu acha que me deixou de me chamar de cachorra? Ah, legal. E você é perfeita, eu nunca me chamo. E os meninos falam nunca. Você é falsa. E você é perfeitinha. Não, eu não sou perfeita, eu tenho um monte de erro. Mas você é no mesmo lugar que eu. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. 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 Tchau.